Na zona rural de Passos, segundo a PM, após ser acionada, a equipe de meio ambiente foi até o local que fica nas proximidades da fazenda Santo Antônio do Paracatu, onde os animais foram recolhidos. A cobra adulta e os filhotes estavam em um buraco, em um barranco, e foi realizado o recolhimento de uma jiboia adulta e 30 filhotes. Após o resgate, a cobra e os filhotes foram reinseridos em uma área de mata, bioma que faz parte do habitat natural da espécie. Pelo amor de Deus!